Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lança a fossa original Rússia Timor-Leste com a marca Manabot. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste e a Quinta Anel lança o primeiro produto, a IHAN Nacional, fossa original Timor-Leste com a marca Manabot. Nébê lança o Rússia Primeiro-Ministro, Caralhassana Guzmão, no Dom Verzilho, Cardeado Carmo da Silva, STB. Fosse no resultado o Rússia Programa de Mouplot, Nébê, mas antes, Né, CCTL, Serviço de Mútua com o parceiro no Agricultor Sira, Cura em município de Bobonaro, Cova Lima, Lautem, Balcau, Viqueque e Novo Manatuto. Cefi-Governo, Caralhassana Guzmão, aprecia o serviço CCTL, no Rússia, o Ban-Ministro, Agricultura, Pecuária e Pesca, Novo Resta, até o serviço Macaça Mútua com o setor privado Sira, onde o Béle aceita a produção e arreglaram. Sr. Marcoso, exemplo de Né, porém, é tudo que é, se xira, halo, imi, ting, halo, liu, liu, catac, é tudo, liu, ajuda liu, porém, então, pelo lado. Imi, me, cooperativa, moro, a ver, tudo, liu, tudo, lá, tudo. Para, porque pide para CCI ou de anoim, ou em termino crédito, nós duem, o governo de nós, sei, ali, banco de desenvolvimento, onde for crédito para micro, médio, pequena ou média empresa, ajuda. E a Biba Nemos, presidente, Sessu Itioli, Zorzi Manuel de Araúzo Serrano, explica, se a decidir marcar na reforç, manabot, ne, tamba, a tu valoriza inafeto, se a nebedurante, ne, serviço Macaça, no dar agricultura. Sessu Itioli, Zorzi Manuel de Araúzo Serrano, e eu só tenho uma nova família. E agora temos o nosso momento novo. A gente decide, o Nara não é, a tu honra, e o respeito para a senhora. Também faremos muito bem, o que estamos circulando, mas é uma afetida, o que está a saúde, a gente vai levar a casa. O momento é que, é que é um equipe técnico nova, a senhora serra, é o lateral, nós estamos na escola. Vamos lá, nós 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 vamos lá, fós tonelada rat nulo para a parte da igreja, onde distribui para o César de Tolo, não é preparada para a igreja no CIRNB, mas participa e a visita para Francisco, Mãe Timor-Leste. Além de não, e a Biba Nemos atribui certificado para o aplicador no formador CIRNB durante não, serviço a moto que você citou e onde é o programa Demoplot. A Dere de Semênios, bem-vindo a Semênios, GEMEN.